Vamos para o último longão antes da maratona de Floripa E quando eu falo de longão, estou falando de treinos acima de 30k É assim que funciona para o maratonista E eu vou girar 35k ou 2h20 em um ritmo confortável Acredito que eu deva sair uns 4 mais ou menos e terminar uns 3h45 Fala time, para você que é novo por aqui ou não conhece o canal Eu sou o Roger Ruivo, atleta de corrida há 14 anos e treinador E aqui você fica por dentro de tudo que envolve o mundo da corrida e o atletismo Já vai deixando o seu like nesse vídeo Que a gente tem aquela nossa meta de chegar aos mil likes Então senta o dedo no like, sem dó Vocês sabem que aqui a verdade e a sinceridade prevalece E olha, eu esperava chegar mais animado nesse último longo antes da maratona Eu sei que eu vou fazer o treino, provavelmente vai sair dentro do planejado Mas, mano, eu acordei assim sem a mínima vontade de treinar Sem a mínima vontade de fazer esse vídeo Mas é trabalho, é disciplina Então, para esses dias entra a tal da disciplina Não está muito afim, mas vai mesmo assim Porque isso faz parte de uma periodização É um treino da planilha Super importante, treino chave que precisa ser feito Então, eu vou lá e vou fazer Partiu aí, duas horas e alguma coisinha correndo Obrigado Eu vou lá e vou fazer Se inscreva no canal 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 Estou me sentindo bem Estou inteiro Não senti nenhuma dor estranha Fiz alguns testes aí com gel Que eu vou tomar Com água Com a roupa Com o tênis Que eu vou correr na prova Encaixou tudo bem Graças a Deus Terminando aí Um pouquinho mais forte do que é um pouquinho mais forte do que eu iniciei Lógico que tem muita variação Por conta das subidas Mas se liguem nas parciais E aí E aí E aí E aí E aí Eu falei 2 horas de 20 ou 35K Deu 2 horas de 20 minutos Deu 2 horas de 20 minutos Deu 2 horas e 19 minutos Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar seu like aqui Dá aquela manau pra gente Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito E ative o sininho de notificação Vou deixar também sugestões de vídeos anteriores Pra vocês acompanharem Muito obrigado Se você assistiu até aqui Fiquem com Deus Bons treinos E até o próximo vídeo